Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Sou proprietária das marcas Animania Pet e Tendência Pet. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa peça aqui, o nosso agasalho Olímpico Dog Gueto. Olha só que lindo que é esse agasalho, gente. Olha só! Vamos estar fazendo essa peça hoje aqui no canal, rapidinho, dois toques. Mas antes, gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e meu Instagram também. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça então? Antes, roda a nossa vinheta aí! E aí, meu povo! Bora fazer o nosso agasalho Olímpico Dog Gueto. Dog Gueto. É uma marca nova que eu fiz aí e vai junto pra vocês, tá? Dog Gueto. Olha só, tá? Mas, você pode estar comprando as sublimação da Adidas, tá? E colocando da Adidas também. Compra num lugar onde tem autorização pra vender pra vocês, tá? Ou até bordando, tá bom? Ou apliquezinho também, tá bom, gente? Então, aqui eu criei uma pra mim, porque eu não vou estar trazendo marcas aqui no canal, né? Então, eu criei uma aqui pra estar colocando na nossa peça, tá bom, gente? Bora lá, então. Então, vamos aos moldes. Essa é a parte de cima, costa, tá? Você vai cortar uma vez dobrada. Daqui eu já sublimei a nossa Dog Gueto, tá? Ó. Ficou assim, tá? Vai pra vocês também, caso vocês queiram estar sublimando, né? Vai em PDF. Frente. Então, aqui as costas, as partes de cima, tá? Eu já sublimei a nossa Dog Gueto aqui, tá? Você vai cortar uma vez dobrada, tá bom? Então, essa Dog Gueto vai pra vocês, caso vocês queiram sublimar, né? Ah, vai em PDF. Frente, uma vez dobrado. Então, assim, gente. Quando vocês têm que fazer... Nessa peça, vocês têm que fazer jogada de cor, tá? Então, a cor que vocês cortarem, a parte de cima, vocês vão cortar a manga e a parte do lado do capuz, tá? E o resto aí é na cor que vocês vão cortar a parte de baixo, tá bom? Então, parte de cima de uma cor, parte de baixo de outra cor, né? Que é essa aqui, ó. Ó. Parte de cima de uma cor, das costas, parte de baixo de outra cor. A cor que você cortar a parte de cima, você vai cortar a manga e os lados do capuz, tá? Então, e o resto, vocês cortam da cor que vocês cortaram a parte de baixo das costas, tá? Claro, isso. Vocês também fazem a jogada que vocês quiserem, tá? Então, parte de baixo das costas, uma vez dobrada. Frente, eu já falei, uma vez dobrada. Manga, duas vezes. Capuz, quatro vezes. Filete do capuz, que vai no meio do capuz. Duas vezes. E aqui, a gente vai usar um filete, tá? Pra gente fazer aquelas listras brancas, tá? Aqui a gente vai usar um filete tricoline, oxfordine, tá? Tecido que não tem elasticidade, tá? Pra gente fazer aquelas listras brancas, tá? Então, um pedacinho, tá? Que é só três vestidos. E esse aqui é o da nossa ribana, tá? Eu tenho sempre cortado ela maior, mas esse aqui é pra ribana, que vai nas mangas e na barriga, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai usar. Você vai usar, nessa peça aqui, eu tô usando soft, lá da Felipe Marias, tá? Você pode usar soft, pode usar moletom, tá bom? Pode usar tecidos com elasticidade, tá? Quentinho, soft, moletom, né? O velboa, tá bom? Então, plush, também dá pra usar, tá? O soft, você consegue sublimar legal, tá? Moletom, você já não vai conseguir fazer a sublimação. Tá bom? Então, bora lá. Vamos pegar o filete do capuz. E o capuz, tá? Essa peça aqui tá na enquete, pra ver se é ela que vai para... Se é ela que vai para o nosso... A nossa live desse mês, tá? A live de julho. Aqui a gente vai pegar o filete do capuz, tá? Tá? Vamos pegar o outro. O outro aqui, mesma coisa, tá? Vamos pegar aqui. Assim. Mesma coisa com esse outro aqui, tá? Tá? Tchau, tchau, tchau. Assim. Vamos pegar os dois agora e juntar, tá? Aqui, preto com preto aqui. Tocar a linha preta em cima e embaixo a branca, tá? Nós estamos costurando uma peça com duas cores. Até aqui. Agora a gente vira... Aqui a gente vai pegar... Três centímetros de ribana, ó. Virar assim. E aqui, ó. Eu vi que tem muitas meninas reclamando que quando vão colocar a ribana, quando ela tá costurada assim, fica muito duro. E a máquina doméstica não dá conta. Então, eu bolei esse capuz assim, ó. Pra resolver esse problema das meninas, tá? Nem foi no meu grupo que eu vi isso. Foi no outro grupo, mas já resolvi fazer pra todo mundo, ó. Você vai pegar a ribana aqui, ó. Tá? Aqui. Vamos lá de novo. Ó. O capuz ficou com essa parte aqui sem fechar. Ó. Os dois lados. Ok? Cortamos três centímetros de ribana aqui, tá? Vamos pegar essa parte que você fechar. Colocar a ribana aqui no meio. E vamos pegar aqui e aqui, tá? Aqui. Vira. Vai ficar assim, ó. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Mesma coisa. Vai pegar aqui a ribana, tá? E ela vai ficar embutida aqui. Aí, não vai ficar grossa pra você costurar na tua máquina doméstica, tá? Mas vai ficar mais fácil. Agora, vamos passar na postura de segurança aqui embaixo. Menos na ribana, tá? Ó. Vamos passar na postura de segurança desde aqui até aqui, tá? Embaixo. Menos na ribana, que a ribana a gente vai precisar da elasticidade dela pra pegar na nossa peça. Menos na ribana, que a ribana a gente vai precisar da elasticidade dela pra pegar na nossa peça. Desse ponto, tá? Desde aqui. Menos na ribana, tá? Na boca do capuz. Menos na ribana, tá? E aí Ficou assim o nosso capuz Ó Então aqui não ficou grosso, tá? Ficou assim, ok? Reserva Vamos pegar a nossa peça, tá? Pegamos as nossas costas, parte de cima Vamos pegar as nossas mangas, tá? Costa, frente Então essa parte aqui, tá? Que é a mais larga Ela é Então essa parte aqui, ó Que é a mais comprida aqui Ela é a costa, tá? Essa aqui, frente Então a nossa manga sempre tem Costa e frente Toma cuidado com o mangá glã Assim que é um estilo, um modelo de mangá glã, né, gente? Então essa parte aqui é a parte das costas, tá? Bora lá pegar Vou costurar assim mesmo com a linha que tá aqui, tá, gente? Mas vocês coloquem a linha da cor, tá? Eu tô com a linha embaixo branca e em cima preta, tá? Eu tô com a linha que tá aqui, tá? Nas costas pregada Vamos pegar a nossa frente Vamos pregar a nossa frente aqui, tá? Pronto Pronto As mangas já estão pregadas Costa já pregada Vamos pegar as nossas costas, parte de baixo Vamos fazer um pique aqui, tá? Um pique aqui, hein? Bem no meio, pra gente saber que aqui é os meios, tá? Aqui meio, aqui o meio Vamos pegar o nosso filete Você pode estar usando o filete de tricoline De oxfordine De tecidos que não têm elasticidade, tá? Uma vez pra dentro Outra vez pra dentro aqui E no meio, tá? Filete aqui, quatro centímetros de largura, tá? Pra você conseguir tá dobrando ele Pra ele ficar num tamanho legal Vamos colocar aqui Depois do pique que a gente fez Um dedo pra cá, tá? A gente coloca O nosso filete Aqui O ideal é trocar linha, tá? Meu povo Tem que trocar linha aqui Mas Eu não vou trocar Pra não atrasar o nosso vídeo Mas Tem que trocar linha aqui Aqui tem que colocar linha branca, tá? E vamos Seguir aqui Deixando por mesmo tamanho, tá? Aqui E agora Uma pronta Agora vamos colocar aqui Do outro lado Pegamos o pique Dobramos aqui no pique E vamos Fazer uma marcação Aqui pra gente Saber Que aqui É pra A outra O outro filete Tá? O viés Aqui Dobro uma vez pra dentro Outra vez E no meio Tchau 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 Vamos lá. Agora, aqui nesse pique do meio que a gente fez, tá? A gente vai colocar um, ó, dobra uma vez pra dentro e no meio e já vamos colocar uma bem aqui nesse pique do meio, ok? Vamos lá. 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 Uma nós já colocamos, agora a outra. E agora, você vai cortar uma vez dobrada, tá? Tem um molde ali, e dá para as mangas e para a barriga. Aqui, vamos para espontar também. Joga essa costura aqui pra cima, tá? Para a gente deixar a nossa peça mais forte. Mesma coisa com a outra. Essa peça, você pode fazer ela estilo jaquetinha, tá? É só você colocar um filete e cortar ali na frente, ao invés de ser dobrada. Você corta por dentro. E coloca um filete na frente pra pôr o botão. Aqui, você junta, tá? Filete com filete. Costura com costura A aqui, tá? E vamos passar uma costura aqui. Ó, costura debaixo do braço, tudo certinho, encaixa tudo certinho, tá? Pra não dar erro. Vamos cortar o excesso aqui da ribana. Vamos pegar o filete agora na barriga. Desde aqui, tá? Desde aqui até aqui, ok? Agora lá. Você pode fazer rosa. Eu vou estar gravando um vídeo mostrando como vocês mudam a cor desse dog gueto aqui, tá? No foto escape. Aí, vocês podem transformar, fazer a cor que vocês quiserem que combine ali. E pode estar fazendo um ponte desses agasalinhos. Para fazer sucesso agora no inverno. Não puxa muito, tá, gente? Pode fazer com que a pulsa, sem que a pulsa. Isso é sucesso garantido, tá? Agasalho olímpico. Os materiais, como sempre, eu digo pra vocês que a gente... Os materiais que a gente usa pra fazer os vídeos aqui, você acha lá na Felipe Mata, tá? Agora, vamos fechar o outro lado, ok? Aqui, o filete com o filete aqui, certinho. Postura de baixo do braço com postura de baixo do braço aqui, certinho. Vamos passar a postura aqui. Peça rápida e facinho de fazer, né? Aqui, a mesma coisa, tá? Ó, ribana com ribana. E a gente vai ajeitando aqui. Trazendo a roupinha. Corta o excesso da ribana aqui. O excesso da ribana aqui. Vamos ver como se tá ficando. Esse é um tamanho 3, tá, gente? Olha só, como que tá ficando a nossa peça. Que lindinho, né, gente? Agora, a gente vai, antes de pôr o capuz, a gente vai jogar essa costura aqui pra cima e pra espontar, tá? Como a gente fez lá na manga, tá? No punho da manga. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, vamos colocar nosso capuz. Vamos virar no avesso. Frente pra você aqui, tá? Frente aqui pra você. Capuz. Capuz. Acho um meio aqui do capuz. No meio da nossa ribana, tá? Capuz no direito, tá? Com a frente pra você também, você vai colocar ele aqui dentro, tá? O pique que você fez da tua ribana, você vai... Colocar no pique da tua frente, tá? Pique das costas. No pique das costas, tá? E vai pegar, ó. Pode ver que a ribana tem que pegar essa parte aqui, ó. Dessa cor, tá? Ó. Ok? Bora lá. Costura da ribana com a costura da frente aqui da manga, tá? O pique com o pique com o pique, ó. O pique com o pique, ele já vai casar com o pique. Olha só o que pegando. Olha só o que pegando. Ó. Prasão. 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 Aqui você pode cortar o recesso, pode passar no envelope, fazer uma zigue-zague para fazer o acabamento, passar um viés, vamos virar a nossa peça, vamos pré-espontar agora aqui, essa parte do capuz aqui, pescoço, jogamos a costura para cá e vamos pré-espontar, sempre bom pré-espontar as peças que elas duram mais, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E ficou maravilhoso, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Mas tem toda cor, toda, toda cor de soft que você precisa, tá bom? Então, se você quiser fazer de botãozinho, ó, esse aqui eu fiz de botãozinho, olha só. Esse foi de botãozinho. Aí, só cortar mais, só coloquei o filete a mais, ok? E aí, o filete não vai pra vocês no molde, mas vocês podem estar colocando. Ficou linda também essa, né, gente? Ó, tá? Esse aqui é o tamanho 4, tá? E essa é o tamanho 3, olha só. Maravilhosa também. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que esse soft, né, vocês vão comprar lá na Felipe Marias. Eles têm tudo, todas as cores que você precisa de soft. Qualquer tipo de tecido também, tá bom? Então, por hoje é só. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupa pet. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau, tchau.